Amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom gente, vai ter vários vídeos aqui no canal Vários não, acho que três vídeos no canal com esse cropped aqui Porque hoje eu tirei o dia para poder gravar o vídeo Arrumando, porque a gente vai ali na casa do meu vô agora Vou com essa roupinha aqui, aí vou colocar uma jaquetinha Porque o tempo esfriou, e não vou com esse sapato, com esse chinelo não, viu galera? Não se preocupe, estou aqui, olha, nesse quarto com essa cortina maravilhosa Que foi minha avó que me deu E é isso gente, o Arrum foi tomar banho, porque ele chegou varado de fome E foi comer, e é isso Oi João, oi João Manda beijo, João Ai que gatinha, meu Deus do céu Manda aí para o meu canal Ah Carol, vem ver Por que você fica me filmando? Ah, nem vê só Essa mulherzinha é a maior poderosa Oi João Cadê o neném? 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 Cadê? Obrigado, tu vai cair As coisas que eu não gostava, eu já tirei Oi João Oi João Não pode, João Ai, uau, uau Ah, não, Carol Que desdante do seu canal Hum Manda beijo, João Ai que lindo Ahh E o super sem cortar Para, ela Ela botou o super e não colocou novos Não Para Tudo certo é qual caiu, seu lindo Para, oh Não Não Você me ama Hum Não? Não É nóis O que isso que a gente me ama É o mesmo não? Por Por O que você é o mesmo, né? É o mesmo Muito pouco Muito pouco Só pouco Se fosse uma troma Não, mas tá bala, né? Gente Tudo bem com vocês? A cara de animação Da pessoa Nemo Quero refri Peguei Esse gacinho dele É pique, é pique, é pique 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 Abre a boca, Bê. Chegamos, gente. O vídeo foi bem curtinho mesmo, porque eu tô passando mal. E aí eu gravei bem pouco. E também, meu telefone ficou na mão do Bernardo. Jogando. E eu nem liguei, porque como eu tava passando mal... Mas eu mostrei um pouquinho pra vocês como que foi a noite lá na casa do meu avô. Espero que vocês gostem. E a gente já veio embora. São dez e meia, a gente já veio embora. Porque amanhã eu tenho a prova do INSEJA. Que eu vou gravar pra vocês também. Não vou poder gravar lá dentro, né? Porque não pode mexer no celular. Mas eu vou mostrar minha correria. Como que vai ser. Porque eu vou ficar o dia inteiro fazendo prova. Eu tenho que ir oito horas. E quando for duas horas, eu tenho que voltar. Porque cada prova é minha num horário. Então, assim... Só Jesus, né? Mas o vídeo fica por aqui mesmo, gente. Meu cabelo tá... Aqui, a raiz tá toda saindo já. A tinta. Mas meu cabelo tá tão macio, olha. Tão brilhando. Foi a hidratação de maisena que eu dei, viu? Então, ó. Fica a dica aí, galera. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.